Salve, salve, galera, beleza? Começando mais um vídeo novo no canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Juar, beleza? Galerinha, tudo sabe que começou o Rock in Rio, né? Sexta-feira. E hoje nós vamos dar a voltinha lá. Eu não vou entrar porque o ingresso é muito caro. Não tem dinheiro pra isso. Eu acho que não tem também mais ingresso, né? A mulher tá mandando mensagem aqui. E tal, galerinha? A gente vai lá pra rolazinho por fora lá, ver lá a situação, né? Ver como é que tá lá. E outra, a gente vai encontrar um colega meu lá, o Júnior, mano. Um forte abraço aí, Junhão. Daqui a pouco ela vai se encontrar aí, beleza? Tá, galerinha? Então é isso, então, beleza? Quando chegar lá eu volto com vocês com uma novidade, tá bom? Ah, eu tô aqui no... Na... Estação aqui do BRT, mano. Tô aqui no tanque aqui. Aqui em Jacarepaguá, beleza? Daqui a pouco a gente vai tá chegando lá, beleza? Segura aí. Ah, e chegamos aí, ó. Cheio pra caramba aí, ó. Gente pra caramba. Agora é só esperar o maluco, nesse maluco, mano. Já me ligou aqui, mas pode ver já, mano, quando tava chegando. Cadê? Cadê esse, mano? Vai ser verta! Dois mil anos depois. Aí, galerinha, quanto é o cara aí, mano? Né, Junhão? Chimeza, mano? Tá, galerinha. Tá, galerinha. Que, pô, amizade aí, pô. Quer ver? Do ano de dois mil, mano? Pô, dezenove anos de amizade aí, pô. É qualquer coisa, não. Galerinha, tem que... Michel, 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 ele quer pra você não botar a cara, não. Não quer aparecer. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Então, galerinha, vou deixar ele se curtir então, beleza? Ele falou que vai mandar pra nós aí uns fotos, uns vídeos pra jogar aí no grupo aí. No grupo? No canal. Tá vendo? No grupo também. No grupo também, do Bela Vista, tá vendo? Então, valeu, rapaziada. Tamo junto aí, ó. Rapaziada do Bela Vista aí, ó. Forte abraço aí, tamo junto aí. Aqui vem pra representar aí, ó. Pra tá a cara aí, beleza? Vamos esperar então as fotos e o vídeo dele aí, mano. Beleza? Galerinha, fica assim então, beleza? Chega ali embaixo um pouquinho ali, ó. Tá vendendo ingresso. Quer ingresso aí, ó? Leia, nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.